olá pessoal tudo certo então vim mostrar aqui uma coisa que eu não fazia mas eu vi em outros canais achei super interessante tanto aqui a home page do meu canal beleza aqui ó o wikilock 3.0 ou mais novo nessa playlist tem vídeo dicas técnicas que desenvolvi aprendi funcionou no wikilock 3.0 ou superiores espero que a sua dúvida se não deixam nos comentários para que eu isso aqui tem tamanho máximo que coisa para que eu então vamos lá vamos como é que a gente faz gente vamos lá aqui ó vem aqui no canal estúdio do criador creator studio vamos aqui vídeo manager ou gerenciamento de vídeos playlists dá erro enquanto eu faço um vídeo outro vídeo já sobe aqui a gente ó dois de um vídeos uploads oh my god legal que mostra que dá erro né de vez em quando então tá playlists aqui vão ter todos os playlists você vai lá e procura pelo nome da sua playlist aí eu achei quase não tem playlist de wikilock né que tem antes da versão 3 depois da versão 3 uma coisa que funciona nos dois tem playlist de o que fazer no site a gente respondendo dúvidas sabe não tem aquele não tem aquela coisa por favor me mande dúvidas então eu descobri aqui só funciona até o wikilock eu vou descobrir quantas quantos caracteres é isso tá para saber o tamanho máximo se não deixe nos comentários já aconteceu muito eu lá faço uma dica de um como para a trilha se você sai para a trilha aí você peda o dia inteiro né você para para almoçar aí você traga você pausa vai lá almoça lanche sei lá qualquer coisa assim vai tomar café da manhã vai jantar e depois vai continuar o pedal aí você voltou para bike depois do restaurante você vai lá e liga de novo para fazer o que para ficar com as estatísticas de apenas do momento em que você está pedalando no momento que você está se alimentando em restaurante ou furou o pneu o pneu o que você tem começou a chover e você achou um abrigo esse vai ficar lá dez minutos sei lá meia hora sei lá quanto tempo vai chover você não quer que ontem você pode pausar e voltar aconteceu mas legal sua dica tal mas eu estou com um problema diz o wicklock não está mandando as minhas trilhas corretamente no fuso horário aliás continua tá tem esse problema ainda não está resolvido a gente arrumou um um site que faz essa mudança mas do wicklock ainda está zicado de mandar a coisa na no timeline por exemplo que você porque eu gravo no wicklock e jogo para o Strava e não sai do mesmo horário então tem um site que faz esse meio de campo eu nem tinha percebido foi a pessoa que falou então beleza sua dica maravilha mas eu gravo no wicklock jogo no Strava e o horário sai diferente aí que eu verifico nossa então por favor deixe nos comentários tá deixa comentário fala o vídeo fala sobre x mas tem dúvida em y fala assim legal seu vídeo pá funciona ou que merda não funciona também viu por favor se não funcionar para vocês manda fala não funcionou ou beleza mas eu estou com dificuldade de fazer y manda eu vou adorar aproveita que se inscreve no canal compartilhe com os amigos deixe o comentário então você pode basicamente duas linhas e um pouquinho a layout salva automaticamente agora cadê a trilha a galera desculpa na minha homepage né bom então vamos lá na minha e não que não vai dar certo e vem aqui não e vem aqui o my channel meu canal o seu canal então aqui ó olha lá ó nessa playlist tem tudo do wicklock 3.0 ou superior espero que a sua dúvida se não deixe nos comentários aí você vai por exemplo aqui ó a trilha do Strava ele não tem descrição vamos ver se eu consigo partir daqui conseguir editar a trilha editar aqui ó editar eu vim aqui adiciono uma descrição nesta playlist tem todos os vídeos tutoriais do Strava se não tiver sua dúvida por favor deixe nos comentários que vou fazer vídeo um vídeo explicando se for possível aqui ó isso aqui não tem opção de salvar tá o que a gente vai fazer a gente vai voltar vai fazer o reload a pessoa já não fica perdidona sabe nossa o que que essa playlist faz você vai lá e explica olá pessoal tudo certo hoje eu tenho um vídeo aqui explicando o que que meu canal fala tá bom quais assuntos abordamos também muito importante olha lá nessa playlist tem todos os vídeos tutoriais do Strava se não tiver sua dúvida por favor deixe nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando se for possível porque ah eu queria que o Strava saísse voando não desculpa mas ainda não dá entendeu é um exemplo horrível mas vocês me entenderem eu falo assim ah mas eu queria que o Strava fizesse isso aqui fala coleguinha pelo menos eu vou lá entro em contato com o parada do Strava ou com o suporte do Wikiloc e fala coleguinhas alguém foi lá no meu canal e falou que o Strava não voa e aí voa ou não voa? eu falo assim ah não voa ou pô pra você voar você tem que fazer isso 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 falei ah legal porque eu não consegui voar eu vou testar ah funcionou ah não funcionou então aqui eu vou fazer com todos os aqui esse aqui o último ah tem todos os vídeos os nerds passeios de bicicleta dicas de aplicar tem tudo aqui beleza então novamente aproveita ficou alguma dúvida deixa nos comentários se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo porque aqui ó a gente tem vídeo todo dia aqui em cima sábado e domingo os pedais ou as aulas de spin né dependendo da chuva e de segunda cita tem Wikilocs, Strava e Nergis, Stacks ou alguma coisa assim belê? belê fui fui